Oi pessoal, eu sou a Priscila A e esse é o canal Priscila A. Hoje eu vou falar sobre como tirar o chulé, é um velho conhecido de muita gente, que é o talco bala. Ele, tá escrito nele aqui que ele é um talco antisséptico perfumado, elimina os odores das axilas e dos pés. É, o modo... E, o modo de usar... Quando você passar o talco bala, você tem que passar polvilhar no pé. Se for no caso de você usar uma sapatilha ou um sapato, você não pode passar o talco na parte que vai ficar nua, senão o seu pé vai parecer branco. Você tem que passar o talco nas partes que vão entrar no sapato. Porque se tu colocar o talco bala na parte que... no pé todo, se tu for usar alguns sapatos mais abertos, vai aparecer o pé branco. Aí você passa o talco bala no pé, na parte que vai entrar no sapato, e veste o sapato. Lembrando que tem que ser um sapato limpo, e se for um tempo, você tem que usar meia, essas coisas. Legal essa dica, né? Então, se gostou, dá aquele like, clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo. E clica nessa seta aí embaixo do vídeo de compartilhar e compartilha com alguém pra ensinar essa dica legal pra alguém. Se inscreva no canal Priscila A, clica aí embaixo do vídeo, aí embaixo do vídeo tá aí em vermelho. Inscrever-se, clica aí e se ativa o sininho pra receber as notificações de dicas mais legais como essa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!